Fala internet, beleza? Seguinte, como anunciado, a Canon está diminuindo as suas vendas, porém contudo, todavia, está aumentando, e muito, a sua lucratividade. Ué, como que isso pode acontecer? Então, bora evoluir? Olá, eu sou o Andrei Lange e sejam bem-vindos ao Back to Basics. E não se esqueça, se esse vídeo ajudar você, dá uma curtida e se inscreve no canal. E esse vídeo é um oferecimento de Loja e Locadora dos Mários, o melhor lugar para fotógrafos e cinegrafistas na internet brasileira. E sim, gente, olha, vou falar para vocês, o último vídeo lançado aqui no Back to Basics, a galera ficou meio confusa a respeito dos dados e hoje saíram dados oficiais da Canon, que são um pouquinho diferentes daqueles dados que nós temos no mercado, tá bom? Vamos lá, vamos explicar para vocês, vamos direto aqui para a tela sem enrolação. Primeiro a gente vai entender por que a Canon está perdendo o mercado, mas mesmo assim está aumentando os lucros. Isso é uma coisa muito importante que a gente tem que entender. Dando uma olhadinha nos gráficos, a Canon, ela teve uma queda em 2015 e depois foi só aumentando. Mas em 2020, 2021 e 2022, o gráfico teve queda, sim, de market share e de vendas. O que que acontece? A Canon, mesmo tendo essa queda meio vertiginosa em 2022, ela continua sendo líder de mercado, entendeu? Então, você pode ver que no gráfico amarelo, quem está em uma subida muito forte é a Sony e mais embaixo ainda tem uma subida bem mais discreta que é a Fujifilm, tá bom? Então, assim, apesar da Canon estar em queda, ela ainda é líder total de mercado. Eu já vou mostrar para vocês os dados aqui, mas a Canon cada vez mais tem lucratividade e eu simplesmente acho que isso foi uma atitude feita de maneira pensada pela Canon. O que que eles estão querendo fazer? Eles querem vender menos, só que querem agregar os seus produtos, maior tecnologia, maior qualidade técnica, para poder ter um valor financeiro maior nas suas objetivas e nos seus corpos de câmera. Então, enquanto por um lado eles estão vendendo menos equipamentos, por outro lado, seus equipamentos são cada vez mais caros. Eles são cada vez melhores, cada vez mais tecnológicos, funcionam e têm uma durabilidade cada vez melhor, porém, contudo, todavia o preço vai aumentar junto com tudo isso, entendeu? E a Canon está fazendo uma política de preços que realmente é muito alta, principalmente nas objetivas. A gente sabe que a gente gasta o grosso da grana é com objetiva, que a gente melhora muito a qualidade técnica da fotografia com objetivas melhores e, obviamente, a Canon sabe disso. Mas isso está sendo meio que um tiro no pé da Canon, da própria Canon, porque o que que acontece? Como os preços estão ficando muito caros, está ficando complicado, principalmente em mercados como o do Brasil, comprar objetivas e corpos de câmeras da Canon. Outra coisa, a Canon tomou uma decisão de ter exclusividade na fabricação de objetivas RF de autofoco. Entende? Então, essa decisão deixou muita gente chateada, como, por exemplo, aqui que a gente pode ver nos comentários que nós tivemos. Por exemplo, o Fernando, sempre fui Canon, vou rever, provavelmente, uma Fuji. Outro comentário do Humberto, câmera Canon R5, corpo com adaptador, R$ 23 mil. Vocês podem ir no último vídeo publicado antes desse para ver os comentários. Tem muita gente falando que está saindo da Canon e voltando para outra fabricante ou indo para outra fabricante justamente por causa do preço e dessa tomada de decisão. Tem muita gente que está indignada. Tá bom? E o que eu falei da lista lá dos 10 mais foi uma lista feita no final, nos últimos 15 dias de dezembro de 2022. Nessa lista das câmeras mais vendidas no Japão, sempre teve pelo menos 3, 4 Canons. Principalmente no final do ano, que é uma época do ano em que se compra muito equipamento. Então, assim, eu coloquei a R6 na lista, porque na maioria das listas não tem mais nenhuma câmera Canon. E a Canon percebeu isso e começou a tomar certas atitudes. Por exemplo, o meu amigo, tá? Não vou revelar o nome dele, mas ele mora na Alemanha, ele está na Europa. Ele também era Canon, tinha tudo da Canon. É o Wanda Oliveira, tá? O Wanda Oliveira, que está sempre nas lives. Ele era todo Canon e foi pra Panasonic, trocou, entendeu? Então, o que que acontece? Ele mandou isso pra mim. Aí, irmão, depois de ver o vídeo na segunda-feira, a Canon está se ferrando aqui, que ele fala na Europa e na Alemanha, que é um mercado de fotografia bem importante na Europa. Já estão dando 500 euros de desconto pra quem comprar as câmeras Canon, porque está encalhado nas lojas. O povo aqui não paga. Então, a Canon, é óbvio que eles devem ter uma equipe inteira só de pessoas analisando compras, analisando mercados, pra saber onde começar a dar desconto. Porque não adianta a Canon querer ficar forçando, forçando, forçando preços mais altos, que vai chegar uma hora que a galera vai pra concorrência. Eu fui. Entendeu? E aí, aqui, ó, são os números oficiais. Então, nós temos os números oficiais e nesses números oficiais, teve um aumento de vendas, 120 mil unidades a mais que no ano passado, porém, a Canon não vende tanto quanto há 3 anos atrás, 4, 5 anos atrás, proporcionalmente, tá? Então, assim, gente, tá dando mais lucro, é uma coisa pensada pela Canon, mas ela chegou em um momento que ela realmente precisa repensar essa política de preços e, principalmente, repensar essa política das objetivas RF. Aqui, ó, Fujifilm XS10, eu posso comprar objetivas Make, eu posso comprar objetivas Viltrox, eu posso... Viltrox, pelo amor de Deus, Viltrox, tá bom? Eu tenho uma gama de objetivas por um preço mais em conta que eu consigo comprar aqui. Já aqui, meu irmão, na EOS R7, nem pensar. Ou é lente RFS ou é lente RF. Ou então eu que me vire com objetivas com o foco manual. Vai fazer um casamento com o foco manual pra tu ver. Vai fazer um evento, esporte. Pô, essa câmera aqui, a câmera é legal, faz 15 fotos por segundo, mas tem que ter autofoco, mano. Review dela vai sair, tive muitos problemas com a EOS R7, muitos problemas no sistema de autofoco. Tive que corrigir, tive que fazer atualização de firmware. No final das contas, eu consegui corrigir, consegui fazer R7, ter um desempenho aceitável no sistema de autofoco, mas eu tive muitos problemas, tá? Não é, não é tudo aquilo. Tá bom? Então, nós temos um resultado financeiro da Canon extremamente positivo. Os números oficiais da Canon, eles estão emplacando uma maior venda de equipamentos e muitos deles, muito provavelmente, foram impulsionados pelas vendas da Canon EOS R10 e a Canon EOS R7, que tá aqui. Tá, a R7, ela não é tão baratinha assim, ela custa em média 1.500 dólares lá na gringa, mas a EOS R10 custou 879 dólares, o que é um valor muito em conta pra uma câmera de corpo APS-C que grava em 4K30, sem crop, que tem um sistema de autofoco que, em teoria, é pra ser muito bom. Que faz muitas fotos por segundo. Pô, essa daqui faz 15 a R7. Faz 15. É mais que a R3, que faz 12. Então, são câmeras incríveis. Ninguém tá discutindo isso, Canon. A gente sabe que o equipamento de vocês tá bom. São algumas decisões que estão complicando o meio de campo. E a Canon ainda tem uma projeção financeira pra 2023, que tá beirando seus 10% a mais de lucro. Isso significa que a empresa não tá pensando em baixar valor nenhum. A projeção pra 2023 é ganhar mais dinheiro. Como se ganha mais dinheiro? Cobrando mais. Ah, a gente pensa, né? Não, tem que ter um preço mais baixo pra vender muito mais, mas aí gasta-se mais com logística, gasta-se mais com desenvolvimento, gasta-se mais com armazenamento, gasta-se mais com tudo. O perfeito pra indústria é vender menos por um preço mais caro. Se é pra parar pra pensar, mercadologicamente isso faz sentido. Só não faz sentido pra nós, consumidores, que a gente vai ter que pagar mais caro. E assim, aqui não tem que se ligar, porque a concorrência tá forte. E o que que acontece? A Canon tem futuros lançamentos que tem muita gente de olho. R5 Mark II em 2023, esse ano. R1 no final de 2023 ou início de 2024. R50 ou R100 no final de 2023 e início de 2024. Tem aí rumores de uma tal de uma R1000, mas a Canon e a sopa de letrinhas dela. E também pra 2024 a sucessora da EOS RP, que tá me filmando hoje porque eu queria mostrar a Fuji aqui pra vocês. Que talvez seja a EOS R9. Então a gente tem que entender que a Canon tá beirando seus 4 mil, 3 mil dólares no preço das suas câmeras. Mas olha a concorrência. Olha a Sony. A Sony que tá disparada. Tem a ZV10. 798 dólares. Com lente intercambiável. Sensor de 24 megapixels. A Sony ZV1F, que não troca lente, é uma câmera de vlog. 500 dólares. Olha a Fujifilm XS10 que tá aqui. 999 dólares. 7 mil reais do Brasil. Entendeu? A concorrência tá braba. E olha lá. Panasonic tá crescendo também. Tá começando a aparecer demais com a linha S. Agora tem a linha S5 Mark II. Excelente. 1.697 dólares. Nikon tá voltando com tudo. Com a Nikon Z6 Mark II, Z7 Mark II. Esse ano vão lançar a linha Mark III dessas câmeras, que são incríveis. Fujifilm, nem vou falar, cara. Fujifilm, eu peguei a XH2 aqui por 2 mil dólares. Nem é a mais topada que tem a XH2S. Isso porque tem outras fabricantes. Claro que eu mostrei pra vocês as fabricantes maiores. E a gente tem que entender. Tá na hora da Canon repensar. Não é só lucro, lucro, lucro. Claro, né? Porra, se eu fosse um dos acionistas da Canon, eu queria lucro, lucro, lucro. Eu entendo o lado da empresa. Mas é que pra gente aqui realmente tá ficando difícil. Não dá. Entendeu? Então a Canon, sim, está vendendo menos, mas tá tendo mais lucro. Então eu acho que agora deu pra entender muito bem qual é o posicionamento e o pensamento que a Canon tá tendo. Deu pra ver muito bem o que a Canon tá esperando pro mercado de 2023. No mercado. Vocês viram? 10% a mais de lucro. É isso aí, gente. Então, gente, o que vocês acham? Qual o pensamento que vocês têm? Você quer comprar uma R7? Espera aí que vai sair review. Quer comprar uma R7? Tá pensando em comprar uma câmera dessa? Ou tá pensando em mudar? Ter boas specs por um preço mais em conta? Objetivas mais em conta. Pô, você vê aqui na Fuji. A Fuji tem essa 35mm f2. Custa R$ 2.000. Ela é uma lente L. Porque a Fuji não tem lente básica como a 18-55. Todo vidro dela aqui é o melhor que tem fabricado pela Fuji. No modelo Fujinon. Então é como se ela fosse comparada com uma 50mm com 1.2. Só que não com a mesma abertura. Mas o vidro é de 50mm com 1.2. Quanto é que custa uma 50mm com 1.2? RF. Quanto é que custa? Vai lá. Eu não vou nem falar pra tu não cair da cadeira. Vai pra trás. R$ 2.000 aqui. É uma puta de uma objetiva. Já testei. Já fotografei bastante. E aí? Quais vão ser as cenas dos próximos capítulos? Fora que eu posso usar... Eu sei que tem Viltrox. Tem uma 17mm 1.4 Viltrox por R$ 2.500. E aí? Pega uma grande-angular aberta pra APS-C. Essa daqui é 18mm. Ela é 5.6 nos 18mm. É isso aí, gente. Então, vamos lá. Canon lucrando cada vez mais. E a gente começando a repensar o que nós vamos comprar no futuro. Meu Deus do céu, que calor. E o vídeo já tá com 14 minutos. Então é isso aí. Se vocês estão curtindo o meu trabalho, por favor, não se esquece. Vamos comentar. Fala pra mim se você tá indo pra outra fabricante. Se você vai se manter na Canon. Se você acha que a Canon ainda vale muito a pena. Porque a qualidade pra você é muito maior. Eu quero conversar e trocar ideia. Ninguém tá errado. Cada um tem o seu jeito de pensar. E é isso aí. Todo mundo se respeita. Então é isso aí. Se você tá curtindo o meu trabalho, por favor. Fortalece sempre aí com joinha. Compartilha os vídeos pro canal crescer cada vez mais e mais. E aquele abraço. Delícia!